Direto da redação O Rio de Janeiro vai abrir uma licitação agora nos próximos meses para fazer um estudo visando a ampliação das linhas de metrô. E qual é a perspectiva, qual é o planejamento, qual é a ideia? É ampliar a linha do metrô na Barra da Tijuca, do Jardim Oceânico, até Jacarepaguá, tem a ligeira impressão, vamos ver aqui na rede de portais, vamos conferir. E vai também da Praça XV para São Gonçalo e Niterói, duas cidades do outro lado da Baía da Guanabara, a região metropolitana do Rio de Janeiro. A minha curiosidade aqui é saber o seguinte, como é que vai sair da Praça XV e vai chegar a São Gonçalo e Niterói? Vai ser por linha, vai ser por meio de ponte atravessando a Baía da Guanabara? Ou isso vai acontecer por meio de um túnel, de um túnel ali na Baía da Guanabara, como é o Eurotúnel? Será que teremos algo similar ao que existe hoje entre a Inglaterra e a França, o Eurotúnel? Vamos aqui saber detalhes na reportagem de Fabiana Sampaio. O governo do Rio de Janeiro marcou para o dia 19 de dezembro a licitação para contratar a empresa que vai elaborar os estudos sobre a ampliação do metrô da capital. O chamamento foi publicado no Diário Oficial do Estado e prevê a análise da viabilidade técnica, jurídica, econômica e ambiental para a implantação dos trechos da linha 3, que vai da Praça XV, no centro da cidade, até Niterói e São Gonçalo, na região metropolitana. E também a expansão da linha 4, do Jardim Oceânico até o Recreio dos Bandeirantes. Além de avaliarem os benefícios sociais e econômicos, os estudos também vão auxiliar a futura prestação dos serviços a apontar a previsão das obras necessárias para a expansão da malha metroviária, além de fornecer informações que indiquem vantagens e riscos associados aos projetos. A realização do estudo foi incluída entre os projetos do PAC, Plano de Aceleração do Crescimento, do Governo Federal, no Rio de Janeiro. O prazo de execução dos serviços será de 12 meses. O cronograma inclui os projetos conceituais de engenharia, impactos ambientais e estudos de demanda. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto